Exposição da Palavra de Deus para Edificação do Seu Coração Primeiro lugar, 1 João 3, o védico a um grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Dois amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que devemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos, trezeu ao quer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Segundo lugar, Apocalipse 3, 10 Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Onze eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Terceiro lugar, Apocalipse 2, 10 Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e darte-ei a coroa da vida. Quarto lugar, I Pedro 5, 5 Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, seis humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sete lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oito sedes sobras, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quinto lugar, I Pedro 5, 9 E ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, dez e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Onze a ele seja glória e o poderio para todos sempre. Amém.